Eu estou terminando agora, nas últimas unidades do programa de três anos, e eu gostaria de saber a sua opinião sobre o programa, a influência que teve na sua vida. O programa é ótimo, porque você consegue saber o quanto, o quão pouco você sabe, ele o motiva a melhorar a formulação do seu pensamento de forma mais clara, você se comunica melhor, não só verbalmente, você consegue, você aprende a escrever melhor. Eu me lembro que o Picoff dizia que quando você está ensinando algo, você precisa escrever muito. Eu achava que não era assim, eu achava que não ajudava a melhorar, a esclarecer o seu pensamento, a torná-lo mais claro. Eu li muitos, eu escrevi muitos papers, muitos artigos para a formação, e isso me ajudou a ser mais claro na minha escrita. Eu tenho uma série chamada Reality Check, e espero que, e ali eu tento resumir em vídeos curtos, a esclarecer um conceito bem curto, em cinco minutos. Então, é muito difícil economizar seus conceitos dessa forma. Então, se eu tenho algum sucesso nisso, realmente é difícil, eu poderia fazer seis, nove anos de curso. Eu estava em dois programas, e realmente a parte de escrita era muito complicada. Você precisava ouvir as palestras, quase 20 horas de tudo isso, tinha que entregar coisas, eu estava viajando. Então, são muitos aspectos que estão desenvolvidos, mas valeu muito a pena. Eu acho que você está criando novas sinapses, então você consegue aprender muito com o Ben Beyer, com o Aaron Smith, com o Greg Salmieri. Ele é como um, o Greg Salmieri é mais como um visitante, um professor visitante. Ele é ótimo, o Alan Giorno, foi maravilhoso trabalhar com essas pessoas, que são comunicadores tão bons. Você não tem como não melhorar. É como entrar num ringue com alguém que sabe boxe, e ele vai te ensinar todas as táticas e tudo mais. Eu, você foi na última Ocon? Não? Ah, não, eu estava trabalhando. Você viu a nova plataforma do Aaron University? O novo projeto que o Tao introduziu? Não, eu sei que existe um aplicativo, e que é o Aaron University. Então, é uma apresentação que o Tao fez, está até no YouTube, para quem quiser ver. E ali ele apresenta a visão para o futuro, os novos cursos que serão feitos, a nova perspectiva do Ossi, o novo modelo. Então, ele vai ter mais cursos, não só o modelo antigo, de três anos, mas você vai poder fazer cursos de literatura, direitos de propriedade, patentes, cinema, Dostoiévski, enfim, existem cursos de todos os tipos. É uma visão diferente do Ossi, como nós o conhecemos. E talvez você vai conseguir voltar a fazer cursos no futuro, né? Talvez. Eu gosto disso. Eu vou tentar fazer isso. Nesse ano, eu estava muito ocupado. Eu fiz o Artful Tuesday Show no Iron Center UK, com a Shoshana, e nós falamos sobre a peça St. John. Se você não leu do John Bernard Shaw, é muito inspirador. Então, sim, eu quero dizer, o Iron Center UK está fazendo muita coisa disso, do Harry Beanswanger. Então, é muito legal, está gerando um impacto bacana. Então, não é muito bom para ser verdade. É muito bom e é verdade. Então, não vamos confundir. Bem, eu gostaria de agradecer a você por estar conosco. E também, Mark, se você tem artigos e outras coisas que escreveu que podem encaminhar para nós. E eu traduzo a maior parte dos cursos, mais de mil artigos e vídeos, ao longo dos últimos quatro anos. Eu tenho traduzido, então, se você quiser compartilhar algo conosco, nos envia por e-mail e vamos traduzir. Ah, eu queria que o Reality Check fosse traduzido. Vou traduzir, sim, não se preocupe. Só me envia os links, mas me envia ali e a gente faz acontecer. Obrigado, hein?